Hey, meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Mage, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, eu não sei se vocês ficaram sabendo aí, mas hoje, mais cedo, no Twitter do Paladins, a Hyres postou lá um concurso, no qual você vai mandar o desenho mais feio possível, tirando os sarnos, fazendo chacota da OB64, né? Porque a galera começou a fazer memes. Se vocês lembram, aquela imagem icônica do Androx, todo zoado, segurando a arma e dizendo assim, cancel a OB64, né? Alguma coisa do tipo. Vocês estão vendo a imagem aí de fundo. Então, ela resolveu usar isso daí pro bem dela, né? Porque isso aí pegou mal demais, então ela tá meio que revertendo isso daí, vamos dizer assim. Então ela fez um concurso onde vai dar premiações, premiações legais, e ir pros 10 melhores desenhos, entre aspas, porque você tem que fazer o desenho mais horrível possível, né? E eu fiquei muito animado, fiquei muito feliz em participar, queria participar, comecei a desenhar pra participar, só que, quando a gente foi ver lá nas regras, na verdade, o Drust do canal Toca do Pipo, que viu isso daí, até postou lá no Twitter, o Brasil não estava disponível pra participar. Infelizmente, mais uma vez, nós ficamos fora de mais uma... né? É só pra variar, sempre é assim, cara. A gente sempre fica de fora. Tinha um zilhão de países lá, mas o Brasil não pode participar. Então, pra sanar isso daí, e pra deixar a gente... pra gente não ficar triste, na realidade, eu resolvi criar o nosso próprio concurso BR, Rue BR. Então vai ser a nossa versão Rue BR, mano. Certo? Vamos lotar isso daí. Vamos, cara, vamos fazer esse negócio bombar aí, certo? Então, em parceria aí com o canal Toca do Pipo, Drust, Mephicia, galera toda aí, vocês vão poder ganhar premiações também pelos desenhos de vocês. Então, toda a informação pra vocês participarem tá aí na descrição, tá no site lá do Toca do Pipo, o link tá na descrição. Primeiro link na descrição, só clicar lá e você vai ler o regulamento. Ah, o que é que precisa pra fazer e tal. Mas, em teoria, é fazer um desenho bem tosco. Pode ser no paint, pode ser no paint, né? No paint, no paint mesmo, no paint. No paint, na escova de dente, né? Você desenha onde você quiser, até de caneta, de lápis. Contanto que você envie a imagem pra gente no formulário que tá na descrição. Beleza? Qualquer dúvida, só lê as regras. Leiam as regras, na verdade. Porque tem lá o dia que vai sair o resultado, o horário que vai sair o resultado, quando termina as inscrições. Todas as informações estão no primeiro link da descrição. Só não vai saber que a gente vai preguiça de ler. Então, tá aí. Tá lançado aí. Vamos, cara... Mano, eu tô muito... Cara, eu tô muito ansioso que vocês mandem o desenho, porque eu acho que a gente vai dar muita risada analisando os desenhos de vocês. Certo? Então é isso aí, galera. Boa sorte a todos vocês. E vai rolar premiações pra 10 pessoas. É só vocês lerem a descrição que vai ter premiação pra vocês, sim. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, falou. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo pra fortalecer. Certo? Então, valeu. Fui.